o livro de provérbios capítulo 23 versículo 7 diz porque como imagina sua alma assim é e hoje eu quero te fazer uma pergunta quem você pensa que é quem você pensa que é quando eu te faço essa pergunta eu quero promover a reflexão a respeito dos pensamentos que você coleciona a respeito de si mesmo porque eu sei que aquilo que você pensa de si influencia diretamente as suas vontades os seus sonhos as suas perspectivas as suas expectativas as suas ações e principalmente as suas reações eu sei te dizer haja como cristo parece um desafio mas reagir como ele é um desafio muito maior normalmente conseguimos planejar para agir mas para reagir não agimos como gostaríamos de ser mais reagimos como de fato somos e hoje a minha oração é senhor faz com que os meus pensamentos sejam mais mais altos como seus pensamentos são a meu respeito para que as minhas reações sejam como a sua o deus quando te olha ele não vê o que a vida te tornou quando ele te olha ele sabe exatamente quem você é porque ele te formou ele te conhece desde o ventre da tua mãe nada do que te fazem pode alterar a tua identidade celestial cristo sabia disso por isso eu imagino que ele pensava eu posso andar mais uma milha eu sou o amor nada pode mudar isso eu posso orar pelos que me perseguem eu sou o amor nada pode mudar isso hoje eu quero abençoar o seu dia eu quero abençoar aquilo que você pensa a respeito de si mesmo e eu quero pedir a Deus que te ajude assim como a mim para que as nossas reações sejam como as dele Deus abençoe seu dia para que as nossas reações sejam como as minhas reações easternminha e para que as suas ações sejam como as hipotecas e as suas elas são hein as minhas reações de mais depressão這個хismatic é só isso que as nossas reações sejam como as minhas reações de mais depressão senhora quem tiver a realidade aí sucesso é extremamente evol parks senhores fazer